Música Professor Balon está na idade de reforma, mas continua a norir. E a escola básica filial Paiol, Sergio Vieira de Melo, professores na ensanuna, mas está na idade de reforma, mas beto agora, se continua a norir, não é cirruso do Ministério da Educação, a reforma onde a cirrusa será. Nenha Knar. É praticamente fraco, não é? A gente recebe o governo e a parte competente na educação, não é? A tarefa é com a idade bem avançada, não é? Para a reforma, a reforma é uma baama, não é? A nossa cara é em governo, que foi em Miami, a reforma é dito na baama. Agora, em 71 anos, 4 de abril, agora, 18 de abril, agora, 71 anos. O que é um ano, é o ranor, o enfermeiro retacitou-lo, depois, mas depois, é o Kamea, Kamea, outro tema, é o transferência, e também é o uso, também é a minha residência, basicamente, é a escola para o paiol. Não é a muda mais, né? A minha idade é avançada, mas não é o governo. Para a tarefa é avançada, não é? A gente tem que fazer a reforma para a Cira, para depois, a gente tem que fazer a aliança, para a escola para a educação, não é? Mas tem que ser usado, não é? A gente tem que fazer a escola para a educação. Não é uma garância que o governo se dá com atenção para a da minha idade. A mim foi tempo para ser a mãe para o Hanorim, a mim para descansar, mas a mim foi reforma para a mim, eu considero que a mim é o Hanorim. A nossa aula, por exemplo, a mim é o Hanorim três tempos, tempo malainia, tempo indonesia e não tempo okumã. No nosso coordenador da Escola Básica, filial Paiol, Sérgio Vieira de Melo Jatete, só que se a René fisicamente lhe permite honrar a tua continua Hanorim e a escola refere. A minha é a força lá, a minha é a força. A minha é a força, o homem que se inocicina, a minha é a força. A minha é a força, a minha é a força. Quando a minha é a reforma, eu tenho a força. Até a 74 anos, até a 71 anos, até a 68 anos, estão me ativando, mas todos os ativados. Eu tô teando. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL